E aí pessoal, beleza? Seja o menor mais um vídeo, pessoal, vou ensinar vocês a como está ganhando o item da capa, o link do mapa está na descrição Só vou pedir pessoal para deixar aquele like, se inscrever, porque sempre tem vazamento de informações de item gratuito E quando tem item gratuito eu sempre estou fazendo vídeos de como está ganhando, igual eu estou fazendo agora, tá bom? Então galera, o link do mapa vai estar na descrição Galera, para você ganhar esse item é bem simples, porém demora um pouco aí Você vai fazer o tutorial básico aí, tá pessoal? Para estar aparecendo as lojas e tal, né galera aí? As barraquinhas e tal, para você poder atender o cliente, tá? Aqui né pessoal, nessa placa aqui, ó, aqui galera, mostra quantos clientes você já atendeu E como vocês podem ver, eu estou completando quase mil clientes E quando completar os mil clientes, pessoal, você vai estar ganhando a conquista e o item Aqui é simples, tá pessoal? Para você atender os clientes, né? Você vai fazer o tutorial básico para aparecer aí, né galera, as paradinhas Depois você vai vir na loja, tá pessoal? Nas barraquinhas, né? Ali, aqui E você vai atender os clientes, mas tá galera, você já começa com um funcionário que atende automaticamente Por isso que vocês viram ali, né galera, contando Mas para você facilitar e ser mais rápido, galera, você vai atendendo também junto, tá? Você vai aparecendo aí, vocês vão clicando na letra F Vocês vão vindo aqui, né galera, no balcão, pegando o item Levando, né pessoal, onde precisa ser levado No caso aqui não era isso não, né? Mas você vai vir aqui, galera, ó, vai pegar Vai levar para o cliente, né galera? Vai atender as outras Tudo que está aparecendo assim, você vai lá e clica, tá pessoal? E assim você facilita, tá galera, para estar, né, atendendo mais clientes Como vocês podem ver, tá ali, né, ó Você pode ver quase completando ali, ó Só falta 19 Para você comprar, né galera, equipamento, melhorar É só você vir aqui, ó Para você comprar mais cadeira, para ter mais clientes É só você vir e clicar na letra F Comprar quanto você quiser, clicar aqui para comprar Cadeira também, né galera, cadeira, no caso, mesa, né? Clicar aqui também, compra quando vocês quiserem Só falta mais, é, 4 agora, né galera, para estar ganhando Vou estar ganhando a conquista e vou estar ganhando o item Que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bem simples, tá pessoal? É automático, ó Se você deixar assim, galera Você nem precisa jogar se você não quiser, tá? Só fica vindo aí no jogo, né Para você não sair do jogo E basicamente, olha, ó Como vocês podem ver, galera Completei mil clientes Ganhei a conquista aqui Agora eu vou mostrar para vocês o item, tá galera, ó Como vocês podem ver aqui, ó Vou vir aqui no meu avatar Né galera, e tá aqui, ó Ganhei o item, como vocês podem ver Tá bom? A conquista desse item, pessoal Vou mostrar para vocês aqui, ó É completar, né galera, aí É, mil atendimentos, tá vendo? Ó, atendeu, né galera Mil clientes Você consegue aí o item Essa é a conquista do item, tá bom? Ah, e para vocês, né galera Usarem a mesa, né Não sei se eu falei, vou falar aqui Para você usarem a mesa É só você clicar, né galera, aqui, ó Na mochila, clicar aqui na cadeira E aqui você pode equipar, né galera, ó A mesa, como vocês podem ver, ó Clicando aqui para usar, né Clicando aqui para mexer na mesa E aqui para não, tá bom? Para você mover Então eu vou clicar aqui em sim Agora eu vou escolher a cadeira, né galera Vou mover aqui, ó Tem que estar perto, tá galera? Porque se estiver longe Não vai funcionar, ó Como vocês podem ver Vai ficar assim Então aí vocês tem que ir, né galera E equipar perto da mesa E aí, clicar em sim E aí, né galera Outros clientes vão poder vir na mesa, né galera Aí, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó Ficou assim Porque não tem outra mesa perto Mas espero que vocês tenham entendido, pessoal Esse foi o vídeo É bem simples de estar ganhando, tá bom? É só demorado mesmo Tá certo? Então, de qualquer jeito, pessoal É só atender, tá bom? Atendendo aí os clientes Quando completar os mil aqui Você vai estar ganhando a conquista E o item, né galera? Que é este daqui, ó Vou mostrar para vocês, ó Bem legal o item aí Tá bom? Bem simples e fácil Tá certo? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Nós se vê, então No próximo vídeo Um beijo